Quanto de ganho eu tenho que trazer para que o meu projeto seja considerado Green Belt? Quanto de economia eu tenho que trazer para que o meu projeto seja considerado Black Belt, por exemplo? Gente, na verdade o que eu penso é o seguinte, o que importa é você conseguir fazer o teu primeiro projeto. É conseguir trazer ele, fazer, implementar todas as etapas, fazer tudo bonitinho, porque se hoje o teu projeto teve um ganho pequeno, não tem problema. A gente sabe que no próximo projeto você vai fazer algo maior. Se hoje o teu projeto não deu ganho financeiro, e muita gente também se preocupa com isso, um dia você vai fazer um projeto que vai dar um ganho financeiro.